Já me acostumei, já nem ligo Até exílio certa naturalidade Amei, me pedi, senti saudade Conheço muito duro, agatei com de pesado Hoje sou homem mudado Faço plano pro futuro e não penso mais no passado Já me acostumei, já nem ligo Até exílio certa naturalidade Amei, me pedi, senti saudade Conheço muito duro, agatei com de pesado Hoje sou homem mudado Faço plano pro futuro e não penso mais no passado Já me acostumei, vou dia a dia Em vez de vida inteira Relógio e perjeta com a cabeceira Posso lhe dizer Que olho pra ela e nada sinto Posso lhe dizer A cara limpa enquanto migo Posso lhe dizer Amei, me acostumei, já nem ligo Até exílio certa naturalidade Amei, me pedi, senti saudade Conheço muito duro, agatei com de pesado Hoje sou homem mudado Faço plano pro futuro e não penso mais no passado Já me acostumei, vou dia a dia Em vez de vida inteira Relógio e perjeta com a cabeceira Posso lhe dizer Que olho pra ela e nada sinto Posso lhe dizer A cara limpa enquanto migo Posso lhe dizer Posso lhe dizer Posso lhe dizer Posso lhe dizer